Vamos então no seguimento dos vídeos anteriores encontrar uma expressão para a distância percorrida pelo objeto em queda livre em função do tempo. E o que nós fizemos até agora foi o seguinte, dada a aceleração que o objeto tem, 9.8 ms, o que nós fizemos foi calcular a velocidade dele, integrando a aceleração, portanto a aceleração era 9.8 ms², a velocidade resultou da integração da aceleração e deu para nós 9.8t. E o que nós vamos fazer agora neste vídeo é, por um procedimento análogo em termos de cálculo, fazendo a mesma coisa, integrando, nós vamos pegar no 9.8t da velocidade e vamos obter uma expressão para a distância percorrida pelo objeto relativamente ao ponto em que é alargado, xt ou dt, como lhe vamos chamar à frente. E para vermos a analogia entre o que fizemos com a aceleração para calcular a velocidade e o que vamos fazer com a velocidade para calcular a distância percorrida pelo objeto, pelo corpo em queda livre, vamos começar por supor que temos um corpo que se move à velocidade constante de 5 ms por segundo. Portanto, em cada segundo este corpo percorre a distância de 5 ms. Então, o que acabamos de dizer foi que, uma vez que começamos a observar o corpo, suponhamos que fazemos isso num instante de zero, passado um segundo o corpo percorreu 5 ms, passado dois segundos percorreu 5 ms mais 5 ms, que dá 10 ms, etc. É isto que significa termos uma velocidade constante de 5 ms. Ora, se observarmos o gráfico da velocidade em função do tempo, o gráfico é uma linha horizontal, uma reta horizontal, uma vez que a velocidade é constante. Portanto, se calcularmos a área do retângulo, deste retângulo que aqui está, ele corresponde ao intervalo de 1 segundo, nós vemos que a área é a altura, que é 5, vezes a largura, que é 1, 5 vezes 1, dá-nos os 5 ms percorridos pelo corpo no primeiro segundo. E se fizermos os cálculos aqui, 5 ms, que é a altura, velocidade, vezes 1 segundo, que é o tempo, as unidades ficam, ficamos com um resultado em metros, e o valor dele, 5 vezes 1, dá 5, 5 ms. Se agora calcularmos a área do retângulo que tem como base 2, a altura continua a ser 5, a base é 2, 5 vezes 2, dá 10, e obtemos aqui uma distância de 10 ms. Portanto, ao fim de 2 segundos, o corpo percorreu 10 ms. E o que constatamos é que, dado o gráfico da velocidade em função do tempo, a distância percorrida pode ser calculada a partir dele como uma área. Da mesma maneira, que dado o gráfico da aceleração, como vimos em vídeos anteriores, a velocidade foi obtida como uma área nesse gráfico. Se agora olharmos para o cálculo simbólico da expressão para a distância em função do tempo, o que é que nós sabemos? Sabemos que a derivada da distância em função do tempo vai dar a velocidade. Então, nós podemos tentar encontrar uma expressão que substituamos aqui em dt, tal que a sua derivada é d9.8t. Ora, com alguma tentativa e erro, podemos verificar que uma expressão que serve este fim é esta que aqui está, 1 meio de 9.8t². E para vermos que é assim, se a derivarmos, portanto, derivando 1 meio vezes 9.8 vezes t², derivada em ordem a t, sabemos que 1 meio de 9.8 é constante, portanto, podemos colocar a constante fora da derivação e ela incide apenas sobre t², derivada em ordem a t. A derivada de t² em ordem a t é 2t. Este 2 cancela com este e ficamos com 9.8t. Portanto, uma expressão para a distância percorrida em ordem ao tempo pode ser esta que aqui está, e 9.8 sobre 2 dá 4.9, portanto, ficamos com 4.9t². Mas, de uma maneira análoga ao que já tínhamos visto para o cálculo da velocidade, dada a aceleração, podes verificar que aqui dentro também servia-se colocarmos, por exemplo, 4.9 vezes t² mais uma constante qualquer, por exemplo, mais 2. Porque a derivada de 2 em ordem a t dá 0 e a derivada de 4.9t² dá 9.8t. Ora, se qualquer uma destas expressões serve, porquê que nós temos que escolher esta? Dito de outra forma, se qualquer expressão da forma 4.9t² mais uma constante qualquer 0, porquê que nós temos que escolher esta que está aqui em cima, que corresponde a termos a constante igual a 0? Ora, se olharmos para esta expressão, e ela representar uma distância percorrida ao fim de um tempo t, então, esta expressão que aqui está tem que vir em metros, e esta também tem que vir em metros. E estes 2 metros significam o quê? Ora, se calcularmos a distância no instante 0, este termo anula e dá aqui 2. Portanto, se usássemos esta expressão, o 2 metros significa uma distância inicial que teríamos percorrido à partida. Ora, se nós queremos calcular a distância percorrida pelo corpo em queda livre a partir deste ponto, então, a distância inicial é 0, uma vez que o ponto se encontra ali em cima. Se quiséssemos uma distância que em t igual a 0 fosse 2, em vez da nossa origem ficar aqui, nós tínhamos que ter a nossa bola aqui, e a nossa origem, o nosso 0 ficar aqui, e esta medida ser 2, então, quando o corpo fosse largado aqui, a distância inicial era 2. Portanto, vês aqui que o que nos interessa é termos uma distância inicial igual a 0, daí interessar-nos que a expressão para a distância seja esta e não, por exemplo, esta.